Olá a todos, bem vindos ao Night Shift Carrot. Se ainda não se inscreveu o nosso canal e gosta dos nossos vídeos, aproveite, faça-o agora. É sempre uma grande ajuda para nós. Vamos lançar mais um vídeo, esperemos que continuem a gostar. Let's go! Legenda por Sônia Ruberti 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 Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Flyin' Get on board We're smiling On top of the world Flyin' Get on board We're smiling On top of the world Baby you give me ice and fire You're givin' me wind and rain You're some kind of butterfly Baby you give me peace lighter You whip up my appetite Don't leave me high and dry Don't leave me high and dry But I don't wanna jinx it baby Let's not get ahead of my time But I don't really miss you baby So I stand up and speak My mind Oh 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí